Música Príncipe dos Sayedins, meu nome é Vedita Um guerreiro tão cruel que você não imagina Sem misericórdia não existe esperança Contra Cacaroto farei minha vengança Como pode um príncipe com um orgulho tão grande Humilhado por alguém insignificante O que me aborrece é que salvou a minha vida Mas quando enfrentar não terá uma saída Um guerreiro frio sem nenhuma piedade Vence muitos inimigos sem qualquer dificuldade Quanto tempo eu treinei, quanto tempo lutei Perdi a minha vida lá em Namekusei Fui até outro planeta em busca da transformação Finalmente eu alcancei a minha redenção Esses vermes não pensavam que eu seria Enfim Veja eu sou Vedita O Super Saiyajin Meu coração é puro Super Saiyajin Yeah Por a maldade sim Meu coração é puro Super Saiyajin Yeah Por a maldade sim Meu coração é puro Super Saiyajin Yeah Por a maldade sim Mais forte do universo eu sou Vedita Vedita Príncipe dos Saiyajins O tempo passou, meu coração se acalmou Viver aqui na terra parecia um lugar bom Fui me acostumando, criei uma família Sem ao menos perceber uma vida aborrecida Mas eu sou um Saiyajin, não posso viver assim Kakaroto ainda deve lutar contra mim Entrei no torneio onde vamos se enfrentar É minha oportunidade para me vingar Deixei Babidi, atingi meu coração Que meu ódio e orgulho voltaram então Pois eu só queria ser O que era antes Saiyajin, cruel, orgulhoso, arrogante Cheio de ódio a quem nada se importava Uma luta perfeita é o que desejava Sim, eu quis isso Mais do que ninguém E agora você vê Eu me sinto tão bem Meu coração é puro Super Saiyajin Por a maldade sim Meu coração é puro Super Saiyajin Yeah Por a maldade sim Meu coração é puro Super Saiyajin Yeah Por a maldade sim Mais forte do universo eu sou Vegeta Príncipe dos Saiyajins Yeah Príncipe dos Saiyajins Príncipe dos Saiyajins Príncipe dos Saiyajins Aham, aham Player Taos Se você curtiu se inscreve no canal Toda terça vídeo novo A parada é semanal Dá um like e compartilha Pra poder continuar Vocês são minha força E tamo junto Vamo lá E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL